...dando, né, desculpa, Paulinho também, nos processos da planificação da atenção à saúde, né. A questão final é o meu bem-vindo, minha equipe, quero agradecer todo o que eu tenho. E eu fico olhando para os meninos aqui, eu fico, eu desconcentro completamente, desculpa. E mostrar para toda a população, para todas as representações, instituições, autoridades aqui presentes, o quão é importante a planificação, a mudança de processo, a mudança de pensamento e o comportamento dos profissionais durante todo esse processo. Os resultados, eles são exitosos, eles estão em plena sessão agora para a área hospitalar. A pandemia, ela deu uma quebrada no processo, né, isso em nível mundial. E a gente agora tem o desafio de tanto dar continuidade aos processos da atenção primária, da média complexidade e agora a implantação na rede hospitalar. Nós tivemos uns momentos anteriores, né, acredito que em março de 2020, onde discutíamos a maternidade com a irmã Zona Coutinho. Mas não foi possível por conta da pandemia e agora é o nosso momento, tá? Nós gostaríamos de apresentar a todos os membros convidados uma prévia do que o município está tentando inovar, doutora Benilson, né, em relação à saúde psicossocial, saúde mental. Então, a gente está com um projeto inovador para apresentar a todos e que ele vem ao contrário, Fábio, do que a gente trabalhou na linha de cuidados da mulher e da criança. Por quê? Porque os nossos CAPs, né, eles estavam precisando ter um app, eles precisavam de uma melhorada no processo. Então, nós estamos trabalhando os CAPs, né, exatamente para que eles estejam preparados para capacitar a atenção primária. Então, nós estamos fazendo todo o trabalho, o coordenador de saúde mental, Luiz Fernando e Amanda e Camila, estão nesse processo, juntamente com o Benilson, e são fases, tá, de todo o trabalho que estamos desenvolvendo há alguns anos, tá? Muito obrigada a todos.